Rapaziada, é o seguinte, em relação a motores 125 do Brasil para a Europa, nós estamos atrasados pelo menos uns 50 anos, tanto em design como em motor e principalmente em design, se liga aí nessa CB125R da Honda lançada aí na Europa, cara, um motor de 125 cilindradas, bonito desse jeito aqui, lindo aqui, essa moto aqui no Brasil é mil cilindradas, é estilo mil cilindradas, a moto é show de bola, cara, se você for pegar aí os últimos anos dos motores 125 do Brasil, FAN 125, Factor 125, Suzuki S 125, que a maioria dos estados acho que nem tem mais, muitos estados nem você nem mais vê essas motos, mas vamos ficar aqui só com Honda e Yamaha que são as principais, cara, pega só na memória aí os modelos da Honda, da FAN 125, comparam com essas motos da Europa, cara, a diferença são anos luz, cara, não vou dizer mais nem 50 anos não, porque, cara, lá, os caras capricham, aí quando é aqui pro Brasil, cara, a Honda, quando manda pro Brasil, cara, em termos de design e muitas coisas em motor também, só manda porcaria pra gente, cara, aí os caras aceitam, né, enfim, acho que também a gente não tem muito o que fazer, né, porque se você quiser um motor melhorzinho, melhorzinho um pouquinho, você tem que desembolsar dinheiro, aqui no Brasil, é, um motor com design é mais bonito, você tem que soltar o dinheiro mesmo, porque é muito caro, embora essa moto aqui, ela não, eu sei que essa moto não é barato, tanto lá como aqui, mas é uma questão de, 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 fazer uma comparação dos motores, uma 125 cilindradas, quando a gente sabe que na Europa tem mil, mil e duzentos cilindradas e aí por aí vai, mas se uma 125 faz aqui, assim, dessa forma, imagine só, cara, como é, não é, os motores de alta cilindrada lá na Europa, então, nos resta sonhar que isso aí um dia melhore e essa aí é a 125 da Honda na Europa e eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha, se você acha que o vídeo ficou legal, eu vou ficando por aqui, valeu!